Lembra do bagulho? Muito engraçado que envolve o Ted nessa viagem do Beach Park que numa cama de solteiro dormiu eu e o Júlio e na outra dormiu você e o Ted? Você não tá lembrado disso, foi? Você não lembra? Mano, tem no vídeo do Mítico, nós acordando Mano, era... Olha as ideias, tava cada um num quarto cada dupla num quarto, era eu e o Júlio num quarto, você e o Mítico no outro Eu acho que era isso, né? Não lembro de nada Só que a gente deve ter chapado e dormido Só que não, a gente falou assim A gente saiu porque o Beach Park não fica na cidade, né? A gente foi comprar as brejas na cidade voltou, abastecemos o nosso quarto que era o meio do Júlio e falou pra vocês Mano, cola pro quarto Então o nosso quarto foi meio que o ponte da noite Aí ficamos lá no quarto, não sei o que Aí vocês, mano, tá muito da hora mas tô muito cansado, mas tem que acordar cedo Aí nós, mano, dorme aí, cara Dorme aí, aí, mano na cama de solteiro, dormiu Vocês dois e eu e o Mítico Aí a gente tinha um quarto Um quarto lá aí, viado Era só ir, é Dormiu eu de costas pro Júlio e você de costas pro Mítico E aí dormiu, mano Tipo assim, ó Eu tava vendo a entrevista de vocês com o Hariel Vocês não gostam que falem entrevista, né? É papo Tanto faz Ele falou que teve uma época da vida dele que ele não lembra de nada, né? Porque ele bebia muito, sei lá Sim Comigo não foi nesse caso por beber e tal porque eu nem gostava muito de beber Nunca gostei muito, mano Você nunca foi muito Então eu sempre fiquei sóbrio Mas eu não lembro muito de rolê assim, mano Você não lembra? Eu não lembro Você lembra de muito? Eu não lembro o caso da cachaça Não Eu tenho... É verdade Mano, eu apago, velho Tem coisas... Não, mas o meu nível é bizarro porque eu já procurei médico O meu nível é de não lembrar o meu carro Não lembrar do AP que eu morei Não lembrar das coisas Por causa da cachaça E a cachaça da amnésia, sério, é bizarro Ah, não, mas é que o mítico ele era o dia inteiro nessa porra aí, né, mano? Não, era todo dia Era uma garrafa de Jack todo dia Só que, tipo Eu sei que eu tenho essas amnésias por causa da cachaça Por que você tem... Não sei, mano E as coisas me marcam, tá? Não é porque foi passageiro e não vou lembrar mais por causa disso As coisas sempre foram muito legais Você não lembra dos detalhes? Eu não lembro dos detalhes Não, mas isso é normal, caralho Ah, não é não Não, mas é que eu vou lembrar de histórias específicas Você vai lembrar de outras É verdade, faz sentido isso Mano, mas eu sei Eu tô ligado Mas, tipo, parece que, ó De 2015 que eu vim pra cá Até hoje foi assim, ó Foi, tipo E não é... Passou voando, galera E todo mundo fala isso Mas é que pra mim parece que realmente foi assim, mano Eu tenho muitas histórias guardadas Mas, sei lá, mano Me parece que se eu for pra te contar agora já não consigo mais Não consigo lembrar E não é porque é bêbado Não é de bêbado Você lembra da sensação do Beach Park? Você lembra que a gente foi pro teatro lá? Teatro? Do Marcos Castro Puta, lembrei De busão Mano, nós fazendo piada lá Eu tudo bêbado A gente subiu no palco? Subiu Mano, não Uma das cenas clássicas que eu vou lembrar era a gente tava meio bêbado ali porque a gente tava curtindo o rolê, Beach Park e de noite a gente foi pra lá Só que eu e o Júlio a gente chapou de uma forma absurda Foi no dia que o... que o Júlio queria brigar com você Vem, Ted Ah, isso eu lembro Ah, isso tem meu vídeo Lembra porque você ficou traumatizado Fiquei Tem tudo isso, galera A vantagem do meu canal é que eu tenho tudo registrado O Ted triste Ah, não, Júlio O Júlio Batendo no Ted Isso no vídeo, viado O Júlio socando o Ted O Ted Ai, para, para Sério, você ficou triste? Não, 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 triste Mas tava doendo, caralho É, ele tipo Para, para, velho E o Júlio Ai, vai, sem perder a amizade O Júlio bêbado O Júlio bêbado E o caralho, Júlio Já passou a brincadeira já Já tá doendo o braço Já ele veio em cima de mim Não, detalhe Do teatro, cara Foi a parada mais engraçada Uma das coisas mais engraçadas da minha vida O teatro lotou Muito assim Por causa da gente E tal Mas muito por causa do Júlio E o Marcos Castro Tipo, mano Ficou muito preocupado Que eu tava loucaço E o Júlio tava deitado Num chão bêbado, dormindo Aí eu falei assim Júlio, dorme Ele, por que? Eu falei, viado Porque vai fazer o teatro Dorme, tenta dar uma descansada De meia hora aí, cuzão Pra você acordar melhor Ele tava muito cansado Porque sol, praia, cachaça Aí ele dormindo Aí o Marcos Castro Só lembra assim Eu meio bêbado Aí o Marcos Castro entrou Mano, cadê o Júlio? Aí eu olhei pra baixo E o Júlio deitado assim Aí ele, meu Deus, parceiro Nossa, mano O teatro quer ver o cara Só por causa dele praticamente Não sei o que é Não sei o que é Não, calma Aí eu comecei a acordar O Júlio, Júlio E eu sempre Nesses rolê, mano Tipo, eu não consigo Me imaginar nesses rolê Mas eu sempre tava Tava E eu adorava Vai, Júlio, acorda O Júlio, o que que foi? Viado, eu falei Você vai ter que entrar lá, mano Tchau Tchau Tchau